Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho, estamos na área pessoal pra mais um episódio aqui da nossa série do 1.99, episódio 38 galera, é isso aí, tamo aqui com uma quest nova já pra fazer, tá? Tamo aí no aguardo do multiplayer, né galera? Super empolgado aqui aguardando o multiplayer, enquanto isso a gente vai upando o nosso exilado de Orak, ó, tô pra fazer 20 lingotes de bronze aqui, vamos colocar nossas fornalhas, trabalhar, que aí no nosso próximo vídeo, próximo episódio, essa quest estará concluída, beleza? Beleza? Vamos ver aqui, fazer uns farms, vamos ver o que vai rolar nesse episódio, beleza? Roda a entry, vamos lá! Bora pra mais um vídeo dessa série então que tá top demais, hein galera? Tamo indo aqui já pra um farm na zona 3 crânio, 7 level 2 completo, arma mediana e um pouco de cura, beleza? Não esquece de já deixar seu like aqui embaixo e se inscrever se não for inscrito pra não perder nenhum vídeo, tá? Ativa o sininho aí das notificações pra tá recebendo os próximos vídeos, ok? Tamo entrando aqui e eu vou ensinar já pra vocês aqui, se você ainda não viu como que farm aqui na zona 3 crânio, tô vindo aqui de dia, tá pessoal? Pra ver aqui o que que vai rolar aqui nos loots, tá? Noite, durante a noite não tá compensando tantos farms, por isso que eu tô vindo durante o dia, beleza? Ó, vamos aqui já tentar achar a brecha aqui no meio, já vamos meter a porrada nesses caras aqui, ó, e eu acredito que por aqui já tem um loot, tá? Vamos ver, já matei aqui o urso amaldiçoado, ó, tem uma galera aqui agora, tem que, deixa eu ver aqui, ah cara, peraí, ih caramba, chamei o cavaleiro Ó, haha, cara, já chamei o cara aqui, vamos vazar daqui que eu não pretendo matar cavaleiros aqui só se o cara vier de fora, tá? Deixa eu só sair da zona aqui rapidinho e entrar novamente pra despistar o cara pra ele voltar lá pro lugar dele Vamos tentar encontrar aqui, ó, uma rota alternativa, beleza? Vamos tentar vir pelo outro lado aqui, ó, que eu acho que por aqui vai ser mais fácil, tá? Tem que ter uma brecha, sempre tem uma brecha, tá pessoal? Zona três crânios aqui pra farmar, o melhor jeito é pegando os loots e vazando mais rápido que você puder, tá? Ó, aqui, ó, ali já tem um loot, ó, já vai dar pra entrar por aqui, hein? Já matei o lobo gigante, ó, tá vindo mais um de fora, já chamei o leproso ali também Ó, o lobo gigante aqui de massa é só quatro pancadas e ele deita, ó, facinho, bem de boa, hein, galera? Ó, deixa eu ver aqui quem tá ali Ó, opa, ali é um cavaleiro, hein? Ah, haha, esse ali eu acho que dá pra evitar, eu acho que não precisa matar ele não Dá pra pegar o loot sem ele ver, hein? Ó, pega o lobo de costas aqui, ó, toma, já era E aqui, ó, vamos pegar o loot aqui, ó, de fininho, hein? Ah, haha, olha aí, pegando o loot de fininho o cavaleiro nem vai ver a gente Primeiro loot, então, aqui dessa zona três crânios, top demais, olha aí Aqui tem mais um, ó, já vou chamar eles aqui rápido Pra ser o mais rápido possível, tá? Quanto menos inimigos você evitar Aliás, quanto mais inimigos você evitar de fora, melhor, tá? Ó, esse lobo já veio de fora também, ó Já vai matando aqui Seja o mais rápido possível, tá? Ó, amaldiçoado não me viu ali Dá pra pegar o segundo loot aqui de fininho Mas, de qualquer forma, eu vou matar ele pra pegar o terceiro ali, tá? Ó, já vai organizando suas coisas, ó Pegou aqui o segundo loot, vamos pro terceiro, ó Cara, essa zona três crânios aqui tá fácil, hein? Tá easy Olha aí, matou mais um amaldiçoado aqui Já liberou mais um loot, hein? Terceiro loot, cara Top demais Frasco vazio eu já jogo fora, que eu não vou usar Não vou levar pra base Beleza Ah, e abriu aí, ó, terceiro loot Opa, olha aí, volume de taco de pregos volume 2 Habilidade taco de pregos volume 2 Já vou usar porque eu pretendo É... eu farmar bastante aqui Então vai vir repetido esse volume 2 com certeza, tá? Quando é assim, ó Um volume só de diferença Opa, olha ali, ele é um templário, hein? Deixa o cara quieto lá na dele Templário não, acho que é um cavaleiro mesmo Volume 2, cara E o volume 1, eles são praticamente a mesma chance de dropar Então não tem problema Ai, cara, olha só o cavaleiro aqui Olha aí, ele veio de fora esse aqui Eu vou ter que matar ele, hein? Senta a porrada nele, cara Ó, opa, deu uma travada Deu uma travada louca aqui O cara saiu andando com a arma pra cima, véi Deita o cavaleiro aí, ó Já era, cavaleirão Deixa eu pegar o prego aqui O salitre, que é bom Beleza E vamos pegar esse loot, hein? Ó, quarto loot aqui, pessoal Dessa zona 3 crânios, cara Olha só, já tô enchendo o inventário, cara Caraca, véi Que top, hein? Vamos lá, pegou aqui Opa, olha aí uma massa Meia massa aqui, ó Já dá pra recuperar o meu gasto, cara Ah, olha só Da hora Dá pra recuperar o gasto aqui Dessa zona 3 crânios, hein? Deixa eu ver O quinto loot aqui, então Ó, é um templário Vou chamar ele Vou ensinar vocês como pegar o loot, então Com o templário do lado, ó Chama ele Vai pra um canto do mapa E você vai tirar o templáriozão Pra dançar, cara É, você só precisa dar sorte Que não venha nenhum inimigo de fora Pra te atrapalhar Mas você pega Chama o cara Vai lá pro cantão do mapa, ó Ó, chama ele pra porrada aí, ó Deixa ele vir Vem, templáriozão Tira ele pra dançar, cara Enquanto ele não chega Deixa eu já dar uma olhada aqui no inventário Dá uma arrumada Ó, não pisca, cara Dá uma mexida no inventário E já fecha, tá? Ó, chegou Sai fora Sai fora Templáriozão, fica aí Ó, e agora vai correndo Em direção ao loot Pra pegar o loot, hein? Se não vier nenhum inimigo de fora É sucesso É só pegar o loot e vazar Sempre dá tempo, tá, pessoal? Ó, esse aqui Ah, esse loot aqui Foi o que eu abri agora Esse loot aqui, ó Que tava o templário do lado Olha aí, cara Show de bola Vai dar pra pegar esse loot aqui E finalizar esse farm, hein? Driblamos o templário, cara Olha aí Caraca, deu pra pegar muita coisa aqui ainda Ó, vou até levar aqui Não, não vou levar vela não Vou levar fragmentos pra queimar Olha aqui Deixa eu pegar aqui rapidão Pegou e vazou Uhuhu Tchau, templáriozão Cara, top demais Vamos ver os resultados desse farm agora, hein? Olha aí, galera Deu muita coisa aqui, ó Resultado top demais A massa aqui A gente recuperou o que a gente usou Gastamos só sete alhos E nem encostou aqui na minha armadura Praticamente Farmamos muita coisa aqui Valeu muito a pena esse farm, tá? É assim que você faz os farms Na três crânios, beleza? Bora pra um outro farm, tá? Galera, eu tava saindo da minha base Aqui preparado pra mais um farm Na três crânios E apareceu aqui o evento Do cavaleiro caído, hein? Vamos até lá Entrar aqui já E vamos ver se tá compensando Fazer esse evento, cara Olha aí que massa O evento cavaleiro caído Você vai encontrar somente um loot Bem no centro da zona, tá? E é um corpo de um cavaleiro Morto mesmo Onde você vai encontrar os itens Na bolsa dele, tá? Então entrou aqui, ó Eu tô vindo aqui com os equipamentos Que eu tava indo pra três crânios Então é pra dar facilzinho aqui, tá? Ó, já vai aqui pro meio E já chama a atenção aqui De menos inimigos possível, ó Lobão aqui já matou Deixa eu passar de longe aqui desse outro É um urso, ó Vou conseguir pegar o loot Sem ele me ver, eu acho, hein? Ó, aqui tem um amaldiçoado, ó De boa Senta a porrada nele Deita ele Aqui já tem um lobo gigante Olha aí Deita ele também Cara, só inimigo tranquilo De matar aqui por enquanto, hein? Tem mais um aqui do lado do loot Será que é um cavaleiro? Não, é um lobo Ah, agora fechou, cara Olha aí, já deu pra pegar o loot Aqui super rápido, cara Nossa, menos de um minuto Acho que foi aqui Pra pegar o loot Vamos abrir pra ver Ah, olha aí, cara Só tranqueira Galera, não tá compensando muito Fazer evento cavaleiro caído, tá? Então pra encerrar o vídeo Bora matar o porteiro E vamos ver se a gente consegue Mais uma chave, galera Vamos lá Voltei na base, pessoal Pra guardar aqueles itens Do evento ali Tô trazendo aqui Uma labarda Pra dar a pancada Nas costas dele Um pouco a mais de comida, né? Que aquela comida Que eu tava levando Não ia dar E o set é o mesmo Tô trazendo aqui Uns 40% só de set level 2 E uns 70% de massa, tá? Vamos ver se vai ser o suficiente Não tenho certeza Se vai dar Pra matar esse porteiro, tá? Acho que vai dar Bem na estica, galera Vamos lá Vamos pegar esse cara Aqui já de costas, ó Uma de labarda Já na orelha Já toma um dano monstro Aí de 73, hein? Troca pra massa Deixa o porteiro Vim aqui por trás Da cabana dele Pra pegar nas estacas Vai vir os lobos aí, ó Atrai eles aqui Pra pegar um pouco Na estaca também Ó, já deitou o primeiro Só com uma pancada Porteirão Pega aí, ó Nas estacas, cara Esse é o nono porteiro Que eu tô matando Dessa conta, tá? Eu ainda não perdi as contas, cara Ainda tô contando aí Quantos que eu já matei Quantas masmorras Que eu já fiz Tá tudo aí na playlist, cara Ó, pegou aqui Nas estacas o lobinho Começou a chover aqui, cara Agora pra atrapalhar Mano, agora lascou de vez, hein? Pega aí, porteirão Agora dá-lhe nele Mete a porrada nele, cara Dá-lhe nele Mete a porrada nele, ó Cara, vamos deitar ele aqui, hein? Ó, depois a gente já vai Levar ele pras estacas ali em cima Mata os lobos pra eles não atrapalharem Beleza, de boa Olha aí, cara Vamos deitar o nono porteiro aqui, cara Pegar mais uma chave, hein? Ó, traz ele pra cá Vai pegar as outras duas estacas E a gente finaliza ele, hein? Topzera, galera Aí, ó Pegou as estacas Mata os outros dois lobos Que tão vindo ali De boa E agora Troca a massa aqui, ó E dale Mete a porrada no porteiro Olha aí, cara Deita o porteirão aqui, ó Ih, já era Ó, deu certo aqui Ainda deu na estica aqui O meu set level 2, cara Massa pra caramba Deitamos mais um porteiro Agora temos mais uma chave Pra fazer outra masmorra, tá? Então tá aí pra vocês Episódio 38 Da nossa série do 1 ao 99 Espero que tenha curtido aí, tá? Sobrou aqui ainda, ó Um pedacinho aqui Do nosso set level 2 Cara, eu achei que não ia dar Sobrou um pouco ainda A massa eu usei Nem usei toda E tá aí pra vocês, então Deixa o like Se inscreve Se não for inscrito E a gente se vê, então No próximo vídeo Beleza, galera? Lembrando aí a vocês Que os vídeos estão saindo aí Segunda, quarta e sexta Às 11 da manhã E live às quintas-feiras Às 7 da noite Beleza? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo Valeu Até mais E até mais